Não deixe o samba morrer, não deixe o funk acabar, o rio é feito de samba e funk pra gente dançar. Pátio que irá cozinha, assim é o que? O chave da polícia pelo telefone, manda-lhe avistar, que na carioca tem uma roleta para se jogar. Peixa, me peixa, me peixa, me peixa, me peixa. Eu sou o samba, sou natural aqui no Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, sou eu quem leva alegria para milhões de corações brasileiros. Menos nota e mais suí. Com bomba de bomba, com bomba, com bomba Com a gianna, com a regiça, vou cair Vou cair na gandaia, na minha bateria Com a lança bola, traz força de alegria Vou cair na gandaia, na minha bateria Com a lança bola, traz força de alegria Minha bateria, pode crer, pode crer Dança, 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 dança da budinha Não pode falar, vamos daqui A festa vai agitar, eu agora vou falar o que você quer escutar Era só mais um silva, que a estrela não brilhar Ele era banqueiro, mas era pai de família A sua banqueira não me leve a mal Vem com paz, amor, curtir o festival Eu só quero ser feliz Manda tranquilamente na favela onde eu nasci É, e poder me orgulhar E ter a consciência que o pobre tem seu lugar